Meus caros, boa noite, bem-vindos. Aqui onde me veem, não estou em direto, mas aqui em baixo, aqui em baixo sim, a dizer-vos adeus. Gravei isto esta tarde, vou testar uma nova ideia que me bateu, que permite colocar os vossos comentários com muito maior quantidade e permite-me trabalhar, eu estou a trabalhar aqui em baixo, a ver os vossos comentários e a colocá-los aqui, aqui na nossa, nesta zona de legendas. Coisa que fazer tudo ao mesmo tempo não se consegue. Portanto, neste videozinho que gravei esta tarde, vou falar-vos algumas questões, algumas notícias de hoje e comentá-las à minha maneira enquanto eu aqui em baixo preparo os vossos comentários que vão passando aqui. E depois falaremos, eu aqui em baixo falarei convosco ao vivo, já depois desta introdução. Ora bem, então eu ontem, ontem, eu fiz um videozinho, vou pô-lo aqui assim maiorzinho, fiz um videozinho de pé, já há muito tempo que não me... que não fazia um video de pé e de pé para exortar os meus leitores, seguidores, espectadores, como me queiram chamar, a não se deixarem adormecer, a alertarem também os vossos amigos, os vossos conhecidos, as pessoas das vossas relações, porque realmente a importância que é o 25 de novembro, sem ele não havia 25 de abril, ou melhor, teria havido, mas teria terminado ali e portanto foi um grande hino à liberdade, foi uma grande jornada democrática esta sim, tão importante como o 25 de abril, ou mais, porque senão esta hora éramos todos soviéticos e sei lá, e nem vou continuar porque não vale a pena perder tempo com isso, ainda bem que não somos e isso graças ao 25 de novembro que está aqui atrás. No vídeo pouco falo disso, é verdade, mas falo na necessidade de acordarmos desta letargia em que já estamos mergulhados há tempo demais, desde o 25 de abril já estamos há 40 e tal anos mergulhados numa letargia, eu bem sei que ao princípio as coisas, enfim, foi aos solavancos que isto começou, realmente vinhamos de um tempo muito organizado, mas um tempo ditatorial, passámos para um tempo de balduncha completa, em que foi roubar à fartazana e até hoje, e cada vez mais. este episódio das Forças Armadas é apenas peanuts, isto é apenas uma pinga de água, uma gota de água, numa chuvada imensa que é a corrupção em Portugal, que são as alterações climáticas da corrupção em Portugal. Bom, então, ontem ainda fiz este vídeo de improviso e depois ainda consegui ver que o jornal I não deixou passar em claro esta pouca vergonha desta pouca líder, vamos chamar pouca, pequena líder, de um partido ainda mais pequeno e que neste momento já nem deve existir sequer. Mas pronto, se tiver vergonha, admite-se, mas também não se vai demitir de nada, porque aquilo não existe praticamente. O vulcão de La Palma é que existe, existe e continua a existir, já há 56 dias ou coisa do género, e já diz o diário de notícias, o diário soviético, que o vulcão de La Palma já terá emitido cerca de 250 mil toneladas de óxido de enxofre, mas, curiosamente, não falam no dióxido de carbono, vá-se lá saber porquê. Eu aqui explico porquê. Portanto, as emissões de dióxido de carbono são, em regra, 40 a 50 vezes superiores às do dióxido de enxofre. Portanto, não podíamos falar nisto, senão era um escândalo, já viram, andamos nós aqui à míngua, a tentar diminuir as emissões do dióxido de carbono e depois vem um vulcão sozinho e faz um estrago brutal maior que toda a Europa, não pode ser, então não falamos nisso. O vulcão faz o mesmo estrago, entre aspas, mas nós não podemos falar nisso. Vamos só falar do dióxido de enxofre. E então, se falássemos no dióxido de carbono, como eu digo aqui, isso cairia muito mal na narrativa do efeito estufa. Por isso, se omite o principal e só se fala, só se fala no que não vai contra o pensamento único. Falamos então no que não vai contra a descarbonização, porque só este vulcão carboniza, que é uma coisa doida, mas nisso, claro, não se fala. Há pouco, isto são, para terem uma noção, são 5h25 da tarde, há poucas horas, duas ou três, veio a notícia de um grupo de 10 que disparou contra uma escola em Louras, diz a CMTV. Há um ferido, um jovem de 16 anos, parece que o ferido foi atingido no joelho e fazia parte do gangue que atacou a escola. Houve arremesso de garrafas e outros objetos contra a escola. Agora parece que já sabe mais qualquer coisa, que foi um gangue rival, porque queriam assistir a um concerto de um rapper ou de um DJ, uma coisa do género, e não se quiseram deixar entrar. A nota curiosa é que os bombeiros apareceram antes da polícia. Eu aqui mais à frente digo mais qualquer coisa sobre isso. Olhem, infelizmente, uma professora que morreu antes de receber o atestado médico, e ela própria disse, temos que defender este SNS, este SNS que deixa morrer as pessoas em catadupa. Vamos sabendo de uma ou de outra, meus caros, são os casos mais chocantes ou mais notáveis, mas por cada uma destas vítimas do SNS, há centenas de outras por dia, meus caros, por dia. Uns morrem, outros não morrem, mas ficam mal. E é este o SNS que nós temos e que a esquerda quer defender. Não quer defender os portugueses, não os quer poupar à morte, não. Quer defender o SNS para que tudo continue igual, ou pior. Portanto, esta professora, a minha colega, morreu com cancro à espera de um atestado médico. Portugal. Cá temos a nossa mais ajeitada líder do mais inacreditável partido de Portugal, mesmo assim conseguiu quatro deputados e mais um europeu. Claro que esse europeu demitiu-se e claro que dos quatro, uma também se demitiu, que hoje mesmo vem dizer mal da ex-patroa. Patroa agora, porque na altura dela não era patroa. Não era patroa, cá está ela, a Cristina Rodrigues, a deputada que se demitiu do PAN, a dizer, pois eu avisei que a Inês Sousa Real era uma péssima opção, agora que começou a vir a lume o caso das estufas, dois pontinhos, que não sei o que é que era dizer dois, vamos ver se chegam aos outros casos. Ameaça, portanto, que há muitos mais. Pode ser o fim de uma era e a ambição mata. Ela lá saberá o que quer dizer, eu não sei, mas indica que haverá muitos mais casos. Como eu digo, comadres zangadas, verdades à solta, mas só algumas, parece que há muitas outras. A Shell quer mudar-se dos Países Baixos para o Reino Unido, parece, portanto, que pertencer à União Europeia não é lá grande vantagem, parece que não é grande vantagem isso, cada vez menos. A Mortágua vai processar o Ventura por difamação, o Presidente do Chega já respondeu, e tem piada, digo eu, que Mortágua não veio negar que aquelas acusações fossem falsas, nem veio defender-se dessas mesmas acusações, dessa jornalista espanhola, que eu não conheço, veio apenas passar ao ataque, ou seja, a ameaçar que pôs em tribunal, ameaçar, avisar, que pôs em tribunal Ventura por difamação, mas não diz o que é que está errado, ou se está tudo errado. A previsão do número de deputados do Chega ultrapassa todas as expectativas, meus caros, vejam bem, Rio diz que prefere fazer uma coligação com o PS do que com a direita. Portanto, os portugueses a partir de agora ficam a saber, ou já sabem, que votar no PS ou no PSD, que é o PS2, é simplesmente a mesma coisa. Vamos lá ver se PS e PSD não se unirão para impedirem o Chega de governar. Esta sondagem dá ao, para terem uma ideia, dá ao PAN um deputado, ao PSD 70, tinha 79 agora, a iniciativa liberal 3, a OCDS bola, portanto desaparece, e ao Chega 20 deputados. Dá também 0 ao livre, mas eu não sei o que é o livre sequer, dá 119 ao PS, que neste momento tem 108, ganharia alguns deputados, 7 ao Bloco de Esquerda, que perderia 12, porque agora tem 19, e 10 à CDU, que perderia 2, porque agora o CDU tem 12, tem 10 mais 2, aqueles 2 que nunca foram a eleições, e são os 2 deputados do Partido Escredoido, os Verdes. Cá está o aluno ferido em disparos feitos à porta da escola, a polícia monta perímetro de segurança, depois deles ter ido todos embora, os bombeiros chegaram primeiro que a polícia, diz na notícia, ou não fosse este o terceiro país mais seguro do mundo, meus caros. É claro que a polícia não está habituada à criminalidade, que não existe. Pois aqui não existe criminalidade, já sabemos, é o que diz o cabrita, o cabrita diz isso, depois daqui a nada já ponho. A cabritada, que não há criminalidade, todos os anos a criminalidade baixa, parece o poder de compra dos portugueses, parece o nível de vida dos portugueses, e parece Portugal no ranking dos países da Europa. Percebe-se, portanto, que não haja criminalidade, e portanto que a polícia não tenha aparecido a correr. E também há outra coisa, e já sou eu que digo, é que se houvesse polícia, era capaz dela ter aparecido mais cedo. Não sei se percebem, não sei se percebem. Bom, quase 80% do PRR, Bazuca, Manduca, já está contratualizado, ou seja, o jogo está distribuído, meus caros. O objetivo é chegar a 100% até ao final do ano. E digo eu, quase 80% da Bazuca está entregue aos amigos, aos amigos de quem a entrega, à própria Bazuca. Mas não percam a esperança, meus caros, empresários não socialistas. Pode ser que ainda tenham sorte, porque parece que ainda não conseguiram distribuir os restantes 20% pelos amigos. Há aqui uma dificuldade qualquer. Ou há dinheiro a mais, ou há amigos a menos. Falta o 20%, portanto, não desanimar, pode ser que ainda nos caia qualquer coisa. O Presidente de todas as marchas atrás e de todos os multibancos diz que os militares que agora vão para a República Centro-Africana render os outros que andavam lá à cata dos diamantes, que são o orgulho de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa garante que a reputação de militares continua intacta, mas há um problema. O problema é que não é ele, o Presidente de todos os multibancos, quem determina a reputação das Forças Armadas Portuguesas. Não é ele, lamento. São os outros países mesmo. E esses têm dito, curiosamente, o contrário. Olha aqui a Constituição, este rapazola é o meu patrão. Diz que a importância da filosofia ubuntu nas escolas para aprender a ser melhor. Ora, não vou entrar por aí que eu acho isso inacreditável, não vou perder tempo com isso, mas vejam, no caso daqueles dois alunos que foram chumbados, diz a Constituição no seu artigo 2, e está aqui bem expressa, eu até me vou pôr mais pequenino para vocês verem isto melhor. Oi, é o contrário, desculpem. Diz assim, o Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Meus caros, isto é o que diz a Constituição, mas o rapazola, que é o Ministro da Educação, não quer saber isto para nada e, portanto, nem ele, nem nenhum socialista. Quando a coisa lhe calha, enchem a boca com a Constituição, como eu digo aqui em cima, ai, Constituição, Constituição. A escra doida bem enche a boca contigo, mas quando não lhes interessas, não só não te ligam nenhuma, como ainda te violam todos os dias à Constituição. Só interessa quando interessa. O problema do momento, os migrantes na fronteira Bielorrusa-Polaca ameaçam com a escalada violência, já são eles que estão a ameaçar agora, parece que, afinal de contas, receber os refugiados é uma ação humanitária, mas, mas calma, não é sempre, mas apenas se isso acontecer no Mediterrâneo, porque, fora do Mediterrâneo, já não é considerada uma ação humanitária e é apenas uma invasão bárbara que é preciso conter a todo o custo, nem que para isso seja preciso construir um muro com 180 quilómetros, como vai fazer a Polónia, ou aumentar as sanções à Bielorrússia. Pois é, nums lados são refugiadinhos e do outro lado são uns bandidos. Faça-lá saber quem é que faz esta distinção. Esta Ministra da Socialista diz que o teletrabalho pode voltar a ser obrigatório caso a pandemia se agrave. Bem, estamos todos a ver que isto vai dar para os dois lados. Se correr mal, ficamos todos em casa outra vez, se correr bem, não ficamos e o mérito é do Partido Socialista, é claro que se ficarmos em casa o demérito não é do Partido Socialista, é a pandemia que há em todos os países da Europa e é bem verdade que noutros países está a haver medidas de enclausuramento ou clausura mais fortes do que em Portugal. É verdade, Isso é verdade. Ainda têm mais medo do que nós. Mas também estão em países mais frios do que nós. Governo diz que os relatórios de Bruxelas elogiam o combate à corrupção em Portugal, eu não sei onde é que ele leu isto, mas ele disse que leu. Bom, o que eu digo é que os relatórios dizem o que nós lá escrevermos. Estes, estes então, nada têm a ver com a realidade portuguesa, se eles dizem isso. De uma coisa podemos ter a certeza absoluta, se dizem que não há corrupção em Portugal, estes relatórios, é porque quem os escreveu é completamente corrupto ou então é louco. Como eu não acredito que sejam loucos, é porque são completamente corruptos. e cá temos, é oficial, o PS vai deixar cair este ministro, que é o segundo pior ministro da história do mundo e talvez da humanidade, só ultrapassado pelo inefável Cabrita. Este vai-se embora ainda antes do próprio. Operação Miríade, o ministro da Defesa e chefes militares, ouvido sexta-feira no Parlamento, o PS deixou cair e aprovou a audição deste ministro, coisa que nunca fez relativamente ao Cabrita, sempre tentou fazer o contrário pelo menos. E pronto, ainda temos aqui o Marcelo na despedida de militares para a República Centro-Africana, não é um ou dez casos que mancham, que mancham a tal reputação e eu digo, vão lá e não envergonhem o nome de Portugal, não façam com estes dois brutos que trouxeram não sei quantos milhões em diamantes e quando foram ver aquilo valia 290 euros, cuidado, se tiverem que trazer, tragam alguma coisa que jeito tenha, meus caros, porque senão vocês estão mesmo a envergonhar. Portugal são os tais ladrões estúpidos que nem rouba sabem. Bom, estamos no interior, eu pelo menos estou, e diz a Rádio Covilhã que mais de 6.800 idosos vivem sós ou isolados na beira interior, só na beira interior. 6.800 almas vivem sós ou isolados. Será que são estes que se vão registrar no e-voucher e no auto-voucher e que pagam os impostos através da internet? São estes? 6.800? Pois e quem é que isso interessa? Pergunto eu. Ainda se fosse para dar 6.800 milhões ao Novo Banco ou à TAP ou à CP, escolham, estão à vontade. Agora, idosos, os idosos não interessam nada. E há pouco mesmo, há poucos minutos, vi aqui na televisão, na TVI24, que 25% dos portugueses ganham o salário mínimo, por cerca de 25%. Ora, eu lembro-me, há 2 ou 3 dias, ou 4 no máximo, ter feito um post sobre o ordenado médio em Portugal que era de 1.300 euros. Recordem-se, está aqui para trás, agora não dá para puxar para trás porque demorava muito. Diziam os inteligentes que o ordenado médio em Portugal que é de 1.300 euros e mais esta mosca que anda aqui. Não se pode abrir, lá está, as alterações histéricas. A gente abre as portas e apesar de estarmos em novembro, as moscas entram. Esta não me larga, já anda aqui desde ontem. E se é verdade que 25% dos portugueses ganham o salário mínimo e se o salário mínimo em Portugal é de 1.300, como vi dizer na televisão e fiz um post sobre isso, então quer dizer que 3 quartos dos portugueses têm que ganhar 1.500 euros ou mais, mas pelo menos 1.500 euros. Ou seja, 3 em cada 4 portugueses têm que ganhar 1.500 euros por mês. Alguém acredita nisto? Não, nem esta mosca. Vou deixar-vos agora comigo próprio mas agora ao vivo se a mosca deixar. Ok? Então vá, até já. Agora continuei com este amigo que está aqui embaixo. E aí tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti